Bom, no sábado acontece em Passo Fundo o segundo encontro internacional do grupo Capoeira Angola Palmares. Nossa equipe acompanhou uma aula preparatória ontem à tarde e essa aula prepara para o grande encontro que vai ter a presença de mestres nacionais e internacionais. A capoeira é uma das mais fortes expressões brasileiras que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música. Em Passo Fundo, um dos grupos que trabalha com a capoeira é o grupo Capoeira Angola Palmares. Além de resgatar a autoestima de cada criança, porque tem criança que tem dificuldade de fazer uma estrelinha, tem dificuldade na coordenação motora, de equilíbrio, então é trabalhado cada um em cima da sua dificuldade com essa integração social para eles se acostumarem a dividir o espaço com o colega. Apesar da capoeira ser um jogo, eles aprendem a respeitar. Sempre existe o respeito pelo mais graduado e pelo próximo também. A arte marcial é caracterizada por golpes e movimentos ágeis que utilizam chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Faço um monte de coisa. O que, por exemplo? A U, estrelinha, que chamam. Faço várias coisas. Depois a gente faz a roda, às vezes a gente treina, porque às vezes a gente tem uma professora e a gente só treina. E tanta técnica exige muito preparo. Nesta aula, os alunos estão recebendo o mestre Gulliver, brasileiro que há 12 anos mora em Nova Iorque, para dar aulas de capoeira para crianças em escolas. É um encontro onde vamos ter várias pessoas de diferentes grupos, onde vão participar com os alunos e vão dar a primeira graduação, onde serão pela primeira vez, onde irão jogar com mestres, contramestres, professores, instrutores de outras academias, de outras nacionalidades, de outros estados que venham a multiplicar conosco. Uma arte que não tem idade. O Vitor tem três anos e treina desde um. Eu gosto de lutar capoeira. Uma característica que diferencia a capoeira da maioria das outras artes marciais é a musicalidade. Os praticantes, além de aprender a lutar e jogar, também aprendem a tocar os instrumentos típicos e a cantar. . Tchau, tchau.